Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, Maria e Flávia Fazenda 13. Rico ironiza a Dai por acusação de difamação. Ela mesma já é difamada. Após ser avisado que irá receber um processo por acusação de racismo de Dai durante a formação da Nana Roça, Rico debochou que não precisa falar da Dai que ela mesma prejudica sua imagem no reality. Eu nem sei porque ela fala difamando se eu estou falando a verdade que ela não presta. Eu nunca menti, cobra caninana. Você não presta, você fala de todo mundo, como eu falei, disse ele em direção ao peor. Eu não estou ter difamado, só estou sendo verdadeiro. Na sequência, Rico acusou Dai de estar criando uma narrativa de machismo contra ele, sendo que suas ações são meramente dizer na sua cara o que pensa de suas atitudes. Em relação a peitar mulher, elas querem falar o que querem e não posso dar a minha opinião, falar na cara dela que ela não presta, é uma cobra caninana. É isso, cobra caninana, não presta. Por fim, Rico destacou que não precisava se esforçar para queimar o fio da peoa, porque ela mesma, agindo assim dentro da fazenda, pelo amor de Deus, me difamando, pelo amor de Deus, difamar uma mulher dessa, ela mesma já é difamada. Aceito o voto dela, calada, vença. E aí, pessoal, o que vocês acham aí? O Rico está certo ou não? Deixem aí nos comentários, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos.